A marca Motorola vai passar por algumas mudanças. Durante esta SES, foi anunciado que a Lenovo, que é dona da Motorola, vai lentamente apagar a marca Motorola e focar na linha Moto. O símbolo icônico do M deve continuar sendo usado. A atual Motorola vai assumir a divisão mobile da Lenovo, que ainda tenta emplacar no mercado dos celulares. Especialistas ficam em dúvida quanto a essa manobra, porque Motorola é uma marca muito forte. Curiosamente, o CEO da Lenovo havia afirmado em 2014, quando eles compraram a Motorola da Google, que essa marca era o tesouro deles e que eles iriam protegê-la e torná-la mais forte. Os primeiros smartphones sem a marca da Motorola devem ser lançados daqui a um ano. Para mais notícias da Lenovo, da Motorola, por enquanto, e do mundo da tecnologia, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.